Sobre a acupuntura apenas, porque a medicina tradicional chinesa na verdade tem várias vertentes, então eu vou dar foco para a acupuntura em animais de estimação, tá? Vou focar nos cães e nos gatos, apesar de a gente ter outros pets aí exóticos também. Então, como a aluna já disse, a minha formação, né, sou há 9 anos acupunturista humano e há 6 anos acupunturista veterinário. A acupuntura, então, é nos animais de estimação, que é muito importante falar quando a gente começa a exemplificar a acupuntura. A acupuntura é uma das técnicas que fazem parte da medicina holística. Vocês já escutaram falar o que é medicina holística? A medicina holística, ela vem do óculos, do grego, e ela diz que o indivíduo, qualquer indivíduo, qualquer ser vivo, tem que ser visto, analisado e diagnosticado como um todo, não apenas como a soma de suas partes. Ou seja, nós diagnosticamos, olhamos, analisamos os olhos, a íris, a língua, como se fosse mesmo um exame físico, um exame clínico, tá? Mas aí são outras peculiaridades diferenciais da medicina chinesa, não é igual a gente faz no ocidente. É uma coisa, assim, bem mais profunda, tanto é que são dois anos e meio e no mínimo de pós-graduação para humanos ou para animais. Então, assim, é língua, a pulsação, a gente sente com os dedos e tem várias coisas diferentes que a gente sente na pulsação para ver qual técnica que a gente vai utilizar. A gente também trabalha com análise dos elementos da natureza e também com as estações do ano, o que a gente vai utilizar em cada estação do ano. Por exemplo, quando está mais frio, vocês podem sentir, talvez, que o seu joelho, o ombro, a coluna pode doer mais, né? Nos avós e principalmente em nós também, né? Que temos maus hábitos. E já no calor, nós sentimos menos dor, tanto na parte esquelética quanto muscular. Então, a medicina chinesa e a medicina holística, que a cultura está aí, nós analisamos muitas questões, tanto ambientais quanto do indivíduo. Nós analisamos orelha, pé, língua, pulsação, íris, várias coisas para nós chegarmos a um diagnóstico e a uma seleção de pontos diferenciado, tá? Então, nós temos outros aí, florais, afeto, homeopatia, rei, cristaloterapia, muitos desses são científicos, outros nós ainda estamos tentando comprovar cientificamente. A acupuntura veterinária, normalmente, são 3 mil pontos de acupuntura, os acupuntos que existem em cada indivíduo. É muito ponto. E muda anatomicamente para o humano, para o boi, para o cavalo, para o porco, para o pássaro, para o cão, para o gato, enfim. É uma coisa bem complexa. Bom, então, a acupuntura é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Significa acus e pungele, ou seja, o acupunto e puncionar. Puncionar com o quê? Pode ser com agulha, com várias outras técnicas que vocês vão ver daqui para frente. E pode ser até com uma pressão. A gente faz uma massagem também que se chama acupressão. Nós trabalhamos com a premissa do yin e do yang, que vocês já devem ter escutado, né, muitas vezes, que é essa dualidade. E um padrão de fluxo energético, que na verdade é o chi que nós chamamos. Esse padrão de fluxo energético, cientificamente falando, é o sangue, é o chueco. Ou seja, todo o nosso fluxo sanguíneo. O que a gente vai fazer de estimulação no sistema nervoso central para fazer a quimiotaxia e o aporte sanguíneo de mais substâncias endógenas, que nós temos dentro de nós, para aquela determinada área que nós queremos tratar. É, então, uma terapia holística e nós aqui utilizamos no ocidente muito como tratamento de várias doenças. Mas os orientais já utilizam muito na prevenção, tá? E trata distúrbios tanto fisiológicos quanto distúrbios psíquicos e comportamentais. Por que que nós temos, então, determinadas regiões na pele que são diferenciadas, que não são as mesmas? São o que nós chamamos de acupuntos, os pontos de acupuntura. Já tem vários estudos, isso há décadas, né? Que nós temos em vários pontos do organismo, da pele, embaixo, ali na musculatura, altas densidades de troncos nervosos, mais do que em outras regiões. Várias terminações neurais, redes vasculares, folículos pulosos, papilas dérmicas e alças capilares, entre outras estruturas diferenciadas, mais em algumas regiões do que em outras. E essas determinadas regiões é que se faz, que é o ponto de acupuntura. Por quê? Porque nós temos um estímulo, um pequeno estímulo com a agulha ou com a pressão, nós já conseguimos fazer um feedback no nervo para o sistema nervoso central secretar essas substâncias endógenas. Então, não tem nada de milagre, nada de não comprovável. É tudo cientificamente comprovado e é fisiológico. Então, como é que isso acontece? Rapidamente para vocês entenderem. Nós puncionamos, por exemplo, a agulha naquele ponto determinado, que tem que ser o ponto correto, anatômico. E aí nós vamos fazer uma estimulação e vai ser propagado um estímulo pelo corno dorsal da medula até a fibra C e as fibras A delta. E elas é que vão conduzir, através do trato espirotalâmico, esse impulso para fazer um feedback lá no tálamo para ser secretada substâncias endógenas, ou seja, o que nós temos dentro de nós. Então, eu digo que a gente não cura ninguém na acupuntura. O corpo do indivíduo se cura sozinho. Nós só estamos dando o estímulo correto, estimulando as regiões corretas. E aí tem a secreção de várias substâncias dentro do corpo, dependendo dessa combinação de pontos e do estímulo que a gente for utilizar. Praticinina, prostagrandinas variadas, substâncias P, estamina, mastócitos, enfim. Interdicinas, várias substâncias. E aí vocês podem ver, tem muitos mediadores que são secretados e que eles fazem essa autocura do próprio corpo. A acupuntura, então, ela tem efeito anti-inflamatório analgésico, primordialmente, justamente pela secreção de substâncias anti-inflamatórias analgésicas. Nós temos endogenamente opióides que nós secretamos e nós reduzimos a dor no nosso próprio corpo. Estou falando no nosso próprio corpo, no corpo dos animais também, dos mamíferos em geral. E nós temos substâncias também imunomodulatórias, ou seja, há um aumento da imunidade comprovado já com a acupuntura. Substâncias neuromoduladoras que vão fazer o quê? Vão fazer a ação relaxante, que é o aumento de serotonina, por exemplo, e a diminuição dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, dentre outros hormônios. E a reabilitação, que é o quê? É o estímulo desses nervos. Essas fibras nervosas nós iremos funcionar e nós temos essa reabilitação de, no meu trabalho, 80% dos animais que, aproximadamente 80% dos animais que param de andar, nós conseguimos reabilitar devido a essa esticulação nervosa. Então, como já dizia Hipócrates, o pai da medicina há anos, décadas, centenas de anos atrás, nossas forças naturais, as nossas próprias forças naturais, elas que estão dentro de nós, elas serão as que curarão a nossa doença. Ou seja, aí a gente pode entender como uma parte filosófica, mas nós também podemos interpretar como uma parte fisiológica, que ao estimular os pontos corretos, nós poderemos curar, fazer a autocura do nosso organismo. Anatomia nervosa e meridional, então. Como que nós detectamos esses pontos? São 3 mil acupontos, que eu havia falado com vocês, aproximadamente em cada organismo. Bem como no humano, está vendo a rede nervosa do corpo humano? Isso também há no corpo dos animais. E é essa rede nervosa que estão, é nesse meio dessas redes nervosas, que estão os principais acupontos de acupuntura. Vocês podem ver que é bem semelhante, nessas principais redes nervosas, aquelas que descem do sistema nervoso central, se ramificam pela coluna e vão enervar a musculatura esquelética e a musculatura lisa, dos órgãos internos. As técnicas de tratamento, então. Nós temos variadas técnicas de tratamento na acupuntura. Eu vou exemplificar algumas delas principais que nós usamos em animais de companhia para vocês. As técnicas, então. Aculhamento seco. É o primordial, porque o aculhamento seco já é acupuntura. É só você pegar a agulha e colocar os pontos corretos. A ventosa terapia. É uma técnica que nós temos que fazer primatomia, tanto em pequenos quanto em grandes animais. E é uma técnica de sucção. Então, ela faz uma pressão negativa. Nós temos a técnica muito utilizada também de farmacupuntura, que nós injetamos uns pontos de acupuntura para estimular ainda mais, ou vitamina B12, ou soro fisiológico. Enfim, tem várias técnicas. E a acupuntura, que nós coletamos uma pequena porcentagem do sangue dos animais e, nesse próprio animal, nós vamos injetar 5 ml, enfim, varia do tamanho do animal, em cada ponto de acupuntura para fazer uma ação também muito maior, potencializar a acupuntura. Nós temos a eletroacupuntura, que é esse aparelho aqui, que nós damos microchoquinhos de 40 miliamperes nos pontos de acupuntura, potencializando também. A laser, que é de baixa frequência, que nós também utilizamos nos pontos de acupuntura e também em cicatrização de feridas. A magnetoterapia, que são imãs, como nós somos feitos, né, de mais de 60% de água, esses imãs ajustam as moléculas de água, bem como, muito parecido no caso da musicoterapia também, enfim, nós temos implantes de ouro e prata, que é mais comumente utilizados em animais exóticos, por exemplo, aves, cobras, enfim. E nós temos também a mocha-gustão, que é uma queridinha nossa também, esse bastão de artérias e vulgares, que propõe calor no ponto de acupuntura, estimulando ainda mais. Então, falando rapidamente sobre o agulhamento seco. O agulhamento seco é apenas pegar a agulha de acupuntura, identificar os pontos que a gente precisa trabalhar e pulsionar essa agulha no ponto de acupuntura. Nada mais que isso, é bem simples, tá? Nós, normalmente, em animais exóticos, nós pulsionamos e retiramos, nós não deixamos a agulha, mas em cães e gatos, que eles ficam bem quietinhos, vocês podem até ver nos meus vídeos no canal do YouTube, que eu vou falar pra vocês ali, a Júlia acupuntura está no final, tem vários vídeos mostrando que nós não precisamos segurar, agordaçar e, né, colocar o animal numa camisa de força. Pensando, é tão gostoso, humano, né, que já fez acupuntura também, sabe? Que é tão relaxante depois que os animais aprendem inteligentemente. Ai, a tia veio, então eu vou deixar ela fazer acupuntura em mim. Então, não precisa nada de cordaça, de prender o animal, nem nada. Então, em cães e gatos, normalmente, nós deixamos, tem a retenção. Retenção de quantos minutos? De 10 a 20 minutos já dá o resultado que nós esperamos de acupuntura, tá? Filhotes, principalmente, animais muito debilitados ou senis, nós preferimos fazer apenas o agulhamento seco, ou seja, não dar um estímulo tão grande colocando uma técnica associada, não. Não que vá fazer um efeito colateral, porque isso não ocorre. A acupuntura equilibra o organismo, então, normalmente, não ocorre, não. Mas, por precaução, nós, em filhotes, animais debilitados e senis, nós costumamos colocar só o agulhamento seco. A fármaco-puntura, que também é muito utilizada em cães e gatos, tá? Ela potencializa muito a fármaco ou a hemopuntura também, tá? Vitagra-B12, soro fisiológico, ou até mesmo a coleta de uma pequena parte do sangue e nós funcionamos com a agulha normal mesmo, né? Que nós damos vacina e tudo mais, aquela agulha cinza, nos principais pontos de agulha. Subcutânea ou intramuscular. Por quê? Porque aí, até ser dissolvido e absorvida aquela substância, o ponto de agulha-puntura vai ficar ali sendo estimulado, sendo estimulado, até a total absorção. E isso potencializa muito a sessão. Laser-puntura também, lasers frios, de baixa intensidade, são usadas também para todos os animais, tá? Principalmente na cicatrização de feridas, que ela, a laser-terapia, já tem vários estudos comprovando que ela aumenta a força de tensão naquela pele, naquela musculatura, que está muito difícil de fechar, abaixa os níveis consideravelmente de bactérias. Então, ela ajuda muito, tanto na força de tensão, quanto na diminuição de micro-organismo da ferida, tá? E é uma estimulação extremamente eficaz e também tem outra coisa. A laser é muito legal, porque o animal, existem, não gostam de agulha, têm medo de agulha, têm aqueles animais traumatizados, né? Que viveram traumas aí e não deixam a gente colocar agulha. É difícil? É, mas existe. Então, nós não precisamos quase nem tocar no animal. O próprio proprietário vai ficar com o animalzinho no copo e você só vai direcionar aquela luz de baixa intensidade no ponto de acupuntura, mesmo em cima do pelo, e já vai estar fazendo a ação da acupuntura. Então, tem isso também, porque é muito legal. E em humanos também, tem muita gente que tem medo, né? Enfim. A eletroacupuntura é super utilizada, tá? Em aves, são aves maiores que nós utilizamos. Mas em cães e gatos, super também. Eu tenho várias fotos aí, a gente pode até ver o Dudu aqui também. E é um choquinho de 40 miliampéres, é um choquinho fisiológico, mas é uma delícia. Para a reabilitação, para a coluna e principalmente para a reabilitação de animais que não estão andando ou que têm paralisia ou parestesia, só um bambiamento de membros, é super utilizado a eletroacupuntura, tá? Muito em extremidade, coluna, articulações e também auxilindo reparo de lesões. Não tanto quanto a laser, mas também dá uma força de tensão muito melhor em reparo de lesões. A mocha gustão aí. A mocha gustão é o nosso queridinho, né? Os acupunturistas, porque é super natural. É meio estranho, né? É como se fosse um charuto. E tem um cheiro forte, a galera fala, manda com nota fiscal, senão o agra vai te pegar. Eu tenho um cheiro de mocha gustão que eu já fiz hoje de manhã, pra galera aí nos sinos, nos bebês. A mocha gustão era apenas artemíseis sinensis e artemíseis vulgares. É uma erva primordialmente da China, que é claro, né? Agora já tem aqui no Brasil. E a artemíseia, ela é anti-inflamatória e analgésica. Então, pensando nisso, super natural, nós utilizamos muito em síndromes dolorosas, tá? Fleuma é o quê? Quando o animal tá com um padrão de umidade, que a gente diz, por exemplo, muito obeso, ou um animal, uma pessoa muito mole, muito devagar, isso tudo é o padrão fleuma na acupuntura, é o padrão de umidade. Quando tá frio, igual eu falei, temperaturas, inverno, eu não vou fazer a mocha, eu não vou ligar, esquentar uma agulha no animal e no calor danado, ele pode passar mal. Isso vai muito também pro nosso consenso. Então, quando tá mais frio, mais fresquinho, ou quando o animal tá com alguma síndrome de frio, alguma gripe, alguma coisa assim, ou de fleuma, é muito legal a gente usar a mocha-bustão. Síndromes dolorosas também, principalmente, porque é um potente analgésico e anti-inflamatório. As principais, então, indicações em pequenos animais. Bom, essas técnicas que eu falei mais a fundo pra vocês, mas mesmo assim, os superficiais, porque tem muito mais coisa pra, né, eu quero só até colocar dúvida na cabeça de vocês pra que eu tenha vários colegas acupunturistas pós-graduados daqui a alguns anos pra me ajudar também. Então, assim, foram só algumas técnicas mais utilizadas em coisas e gatos, tá? Mas, igual eu falei lá no início, tem várias outras técnicas, tudo bem? E a medicina holística, lembrando que não é só acupuntura, nós fizemos a pós-graduação, medicina tradicional chinesa, ela é acupuntura, fitoterapia, dietética chinesa, tem várias vertentes, tá? As principais indicações, então, da acupuntura em pequenos animais. Para articulações, artrite, artrose, luxações, displasias e pra questões musculares também. Por exemplo, tensão. A tensão muscular que a gente tem nos ombros, tudo, quando vai fazer uma prova, alguma coisa, os animais também têm, mas às vezes eles podem canalizar essa tensão pra outros locais. Pra parte torácica, nos flocos da torácica, enfim, dependendo de qual trauma, de qual estresse que ele tem, ele está desenvolvendo isso, tá? Paralisia, como eu já dito, tem muitos animais que vêm pra gente completamente paralisados. Não mexem nas duas pernas, não mexem nos dois braços e nem mexem no pescoço, às vezes, tá? Muitas das vezes, a maioria, vem só com os membros posteriores paralisados. É tranquilo de reabilitar, não precisa de tantas sessões assim, porque, normalmente, depois dessa crise, a gente começou também a desenvolver pesquisas que a gente faz acupuntura uma vez por semana, quatro sessões e depois passa pra 15, 15 dias. E uma manutenção uma vez por mês, conseguindo tratar o animal e sendo menos oneroso pro proprietário, tá? Então, o problema da paralisia é o quê? O maior problema da paralisia é quando a gente tem algum, vamos falar aqui, um vulgo, um bico de papagaio, alguma discopatia, assim, é de calma. Aí, tudo fica mais, parece que mais difícil, mais complicado. Dá pra tratar? Dá? Reabilitar? Então, 80, 70% dos casos, sim. Mas fica bem mais complicado, a gente precisa de um número um pouquinho maior dos sessões. Depende também do prognóstico, né? Depende aí como é que tá essa discopatia. Se é uma coisa leve ou se é uma coisa bem avançada já. Mas, como eu digo pros proprietários, mesmo que a gente não reabilite, que tem esses 20, 30%, o que a acupuntura é? Ela não é analgésica? Ela não relaxa? Então, a gente vai poder diminuir ou cessar o uso de medicamentos analgésicos. Medicamentos fortes, medicamentos anti-inflamatórios, que muitas das vezes pode dar úlcera gástrica, ou o animal para de comer por dor, né? Dor no estômago, inapetência, justamente com muita quantidade de remédio. Então, a gente consegue desmamar os medicamentos e ou diminuir a dose de muitos medicamentos. Mesmo que o animal fique nesses 20, 30% de não conseguir voltar ao tábio. E hoje nós temos vários recursos, né? Cadeirinha de roupa, enfim, várias coisas. E quando o animal vem pra gente com uma paesia de membros, que é só assim, uma tremedeira, cai, anda um pouquinho, cai, mas não uma paralisia total. Aí é mais fácil ainda, aí é super mais simples. Porque a gente vai fazer o fortalecimento muscular, vai fazer essas outras coisas, né? Eu já falei com vocês várias vezes, aliviar a dor, a ação inflamatória. A gente vai reduzir também e tudo mais, tá? É muito, é muito, o prognóstico é muito bom pra displasias, murchações, enfim. O prognóstico é muito bom, principalmente pra artrite, pra artrose. São os animais semelhantes também. O resultado é muito bom. Por quê? Porque se a gente deixa o nosso animal, por exemplo, com uma artrite lá, por muitos e muitos meses ou muitos anos, que ele já tá velhinho, um dia, normalmente, ele vai ter uma paresia, uma paralisia e pode parar de mudar. Mas a gente começa a tratar, desde que a gente descobre lá, né? Com a tecidometria óssea lá, com raio-x. Lá tem uma artrite, tá mais poroso, o osso e tudo mais. A gente começa a fazer a apocultura. E eu sempre também ensino algumas técnicas de fisioterapia. Aí é muito pouco provável do animal parar de andar. Muito pouco. Sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Nós podemos pensar também no sistema nervoso periférico, no slide anterior, né? Que as questões de coluna e de paralisia também, né, tem que ter a ver com o sistema nervoso periférico. Mas aqui eu coloquei mais pra quê? Pra desordens neurológicas. Quais as desordens neurológicas? Eu trato animais que têm possível alzheimer canino, tá? Que geme muito, às vezes, só à noite, quando o proprietário não dá atenção. E já não tá enxergando muito bem, entra nos cantinhos e não consegue sair. E tem, assim, todo aquele, parece que perda de memória, como se fosse um alzheimer canino. Nós temos coisas neurológicas. Sequelas de sinomose. Quais são as sequelas de sinomose? São várias. A bioponia, principalmente. É uma sequela muito importante das sinomose. Nós conseguimos reduzir muito, em vários animais, as sequelas. Por quê? O músculo não tá ali, fazendo aqueles espasmos sozinhos. E aquilo vem da onde? Da desregulação nervosa. Os nervos, né, tão enviando impulsos elétricos ali de uma forma exagerada. Que não era pra ser assim. E nós deixemos ali na acupuntura com o quê? Com as símbolas nervosas livres. Pra quê? Regular esse estímulo elétrico. Então, na maioria dos casos, a gente consegue diminuir bastante essa mioclonia da sinomose. Em plebsia e confusão também tem, né, é um pouco parecido. Porque são estímulos ali que estão sendo conduzidos de uma forma não equilibrada. E nós, acessando essa corrente ali energética que passa, que é estimulada, que é conduzida pelos nervos, nós conseguimos equilibrar. 100% por exemplo, por exemplo, que o animal volta a andar, ou 100% que nós vamos, vai acabar com a epilepsia, com a confusão e com a mioclonia? Não. Mas nós vamos dar muito mais qualidade de vida a ele. Por quê? Porque é uma porcentagem bem alta dele. Redução, controle da mioclonia, da epilepsia, com a confusão. E uma taxa bem alta, como eu havia falado, de 70% a 80%. Que os animais voltam a andar também. A parte comportamental. Como lá, né, no tálamo, próximo ali é o sistema límbico. Nós temos todas essas questões de regulação de emoções. De diminuição do cortisol, aumento da serotonina, noradrenalina, regulação da adrenalina também. Nós tratamos também em vários animais, não só os mamíferos, enfim, vários problemas comportamentais. Problemas comportamentais sejam eles o que a gente pode pensar, tá? Tanto problemas psicossomáticos, ou seja, os animais ficam tão depressivos, que às vezes eles não querem mais comer, não querem mais andar. A gente vê muita coisa diferente, diferenciada, que na verdade é muito parecido com o que ocorre no humano. Como nós sabemos que os animais já são seres, né, comprovadamente sencientes, né, que sentem emoções, amor, frio, medo, fome, enfim, são super inteligentes, eles têm coisas muito parecidas. A agressividade, animais, por exemplo, que vieram da rua, ou que vieram de abrigo, ou mesmo, né, que eu costumo ajudar os homens pela região, animais de abrigo, que às vezes são agressivos, não só com o outro, mas são agressivos com eles mesmos. Às vezes ele não tem nenhum quadro possível de dor, mas ele come uma patinha, ele come o rabo, ele fica se mordendo, tá? Isso tudo a gente consegue ir revertendo com a acupuntura. Claro que nós vamos fazer uma combinação completamente diferente da combinação de pontos para questões físicas, mas nós faremos combinações de pontos para questões emocionais. Traumas. Esses traumas aqui podem entrar também como agressividade, né, estresse, várias coisas. E o medo. O medo eu queria, eu deixei para o final, eu gostaria de falar com vocês. A minha tese de mestrado, há dois anos atrás, na Universidade Rural, na Seropédica, foi sobre o medo. Já tem várias comprovações científicas da acupuntura na parte fisiológica, na parte de dor, na parte de ações anti-inflamatórias. Mas na parte emocional, nós, eu e a minha orientadora de mestrado, nós escolhemos o medo para trabalhar. E até em outras amigas que continuam trabalhando nisso no doutorado e também, enfim, em outras técnicas como florais, que daqui a pouco já vai sair comprovação científica. Então, o medo foi o seguinte, a acupuntura para reduzir níveis de cortisol em animais e cães, em cães de companhia, com medo de fogos de trovão, de fogos de artifício e trovão. E nós conseguimos uma boa porcentagem de redução dos níveis de cortisol nos animais do experimento, que foi feito durante um ano inteiro, em relação a medo de fogos de artifício e trovão. Tanto nas questões de redução de cortisol, ou seja, a questão ali metodológica, do sanguíneo, quanto nas questões também de relato dos propriedários também. As síndromes dolorosas, como eu já havia falado. Vocês podem pensar em síndromes dolorosas as mais diversas possíveis. Por exemplo, dor gastrointestinal, que eu não coloquei ali, a dor renal, cistite, problemas de vestígio. Nós podemos também, porque eu estou tratando muito atualmente, a dor do câncer terminal. É triste, mas existe, tá? Tanto câncer, enfim, de pulmão, quanto câncer de intestino. Eu já trato alguns animais em várias cidades com dor de câncer terminal. E sempre quando a gente acaba de fazer acupuntura, o animal dorme, relaxa, diferentemente do que ele fica em casa, agitado, sempre com um proprietário relatando. Ah, eu conheço o meu cão, né? Cada proprietário conhece o seu cão, cada tutor, no caso, né? Nós não somos proprietários, somos tutores. Ele está com dor, ele está chanteado, ele está sem comer, ele está com algumas coisas que eu vejo, que eu sei que ele está com dor, ele depois está com cuntura. Eles relatam a nós. Então, não somos nós que queremos tirar alguma conclusão. É sempre bom a gente perguntar para o doutor. O doutor vai lá e o doutor dormindo, ele relaxou tanto, ele ficou tão bem. Então, tem essas questões de síndromes dolorosas de câncer terminal também. E o que a gente já falou bastante aqui, das síndromes dolorosas ósseo-musculares. E eu coloquei um geral aqui para vocês, de outros sistemas. Porque, na verdade, para a gente falar de cada um dos sistemas, e falar de cada uma das técnicas, e de cada um dos animais, que as técnicas são diferentes, é muita coisa para a gente falar. Então, eu coloquei aqui alguns outros sistemas que nós podemos auxiliar também, que eu já trabalhei com isso, enfim, tanto em humanos, mas aqui eu foco também em animais. Desordens no sistema endócrino, como auxiliar para a regulação, enfim, de diabetes, hipotiroidismo, enfim, hiperadrenocorticismo, várias questões assim. O sistema imune, porque se a gente pensar, as doenças como síndromose, que nós falamos anteriormente, e outras como doenças do carrapato também, sendo ela e rique, a babésia, ou outros particulares, todas as doenças dão uma baixa no sistema imune. E ainda tem doenças que nós temos que fazer o quê? Que nós temos que usar o corticoide, que ainda dá uma baixa maior que o sistema imune. Então, nas sessões de acupuntura, sempre a gente procura colocar pontos para estimular as interleucinas, enfim, estimular os estordadinhos do nosso corpo, para aumentar o sistema imune e fazer com que aquele animal possa passar por aquela patologia, seja ela qual for, com a imunidade um pouco mais elevada do que ele estava anteriormente. A questão gastrointestinal também, nós temos também, que eu já peguei até em chuchu e tudo mais, tumores gastrointestinais. Então, a questão também gastrointestinal, até mesmo a regulação em relação a vômito e diarreia, a gente consegue dar uma boa regulada na questão vômito e diarreia também, para regularizar todo o trato gastrointestinal. As partes respiratórias, pneumonia, gripe, eu trato com o Lula Pumirani, que tem muita secreção no nariz. Antes ele tinha secreção esbrançada, agora ele já tem uma secreção mais aquosa, menos, ou seja, a gente está conseguindo, pelo menos, diminuir os níveis de micro-organismo, ou seja, o que era mais esbrançado, agora está mais cristalino pela secreção. Então, a gente está fazendo uma coisa anti-inflamatória aqui. As doenças cardiovasculares também, a minha irmã, no caso, minha apelida de 12 anos, ela teve problema cardiovascular e eu vi em alguns outros pacientes também, que mesmo com os medicamentos que têm que ser usados, em qualquer um desses casos, a cúpula pode ser auxiliar para ajudar qualquer um desses casos. E a parte documentária. A parte documentária é muito importante a gente dizer também, que poderia entrar no nosso slide anterior, de quê? Estresse, traumas, porque muitas das vezes, o que a gente vê na pele, e isso é uma análise da medicina chinesa também, é o quê? É um reflexo da parte psicosomática, da parte emocional. Então, pode ser muito auxiliado também e bem diagnosticado os remedinhos da parte documentária da pele, bem como a gente tratando o estresse e o lado emocional. Para quê? Para dar uma fortalecida nesse desbalanço emocional aí. Isso tudo é muito importante a gente falar o seguinte, eu tenho várias opções aí de doenças que a gente pode tratar com a...